Bom pessoal, eu sou o Vini e hoje eu vou mostrar pra vocês a como tirar print sem usar nenhum botão aqui no seu Moto G75 Primeiro passo, você vai entrar aqui no ícone configurar, vamos descer pra baixo até a opção de sistema Aqui agora, sistema não, peraí, volta pra trás pessoal, não é em sistema, aqui em cima ó Acessibilidade que você vai entrar, agora você desce pra baixo até menu de acessibilidade Ativa essa opção, clica em permitir, ok e clica nesse botãozinho aqui Daí aqui arrasta pro lado e temos a opção de captura de tela, é só clicar que na tela que você tiver atualmente vai tirar uma captura aí Se você tiver uma tela que pode subir e descer, como eu estou nessa daqui ó E eu tirar uma captura de tela, vai desbloquear a opção captura mais Eu clico aqui, clico em cima da foto e eu posso tirar uma captura de tela estendida Clica em salvar, tá ok Todas as capturas de tela serão salvas aqui no aplicativo Files Entra em imagens, screenshots e aqui tem todas as capturas de tela, beleza? Então esse foi o vídeo rapaziada, se eu te ajudei não esqueça do like Deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos